Mael detona, sai da frente que é pedrada É o Ink lançou Lá no PPG, brota pra me ver Pro lance escondido, lance proibido Mente pro seu pai, mente pra sua mãe Vem se satisfazer Naná, vigio até mais tarde Te busco de áudio na porta de casa Maldade, não quer novidade Eu te chamar pro fight, você não negar Hoje vai fodendo comigo A pegada de bandido Tu nunca vai esquecer de mim Isso é o Rick e o Delzinho Eu cabeleiro Hoje vai foder comigo A pegada é de bandido Tu nunca vai esquecer de mim Isso é o Rick e o Delzinho Eu cabeleiro Peita de time Eu tava pro crime Ela me prendeu Menossagaz de todos Agora menossagaz Só seus pais interrompeu Porque quer um herdeiro pra sua filha Mas ela já fez 18 E é dona da própria vida Pia, brota Princesa é sempre bem-vinda Ela nunca colou e quebrada E hoje vai conhecer a minha Pia, brota Princesa é sempre bem-vinda Ela nunca colou e quebrada E vai conhecer a minha É incrível Cê pediu o endereço Ela vem me ver Postou a foto no Insta na live Lá no PPG Brota pra me ver No lance escondido Lance proibido Mente pro seu pai Mente pra sua mãe Vem se só desfazer Nanabe Giro até mais tarde Te busco de áudio Na porta de casa Maldade Nunca é novidade Eu te chamar pro fight Você não negar Hoje vai fuder Comigo A pegada de bandido Tu nunca vai esquecer De mim Isso é o riqueiro É o zinho Eu cabenei Fael detona Sai da frente Que é pedrada